Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão E bom pessoal, hoje estou aqui de volta para mais um react E hoje galera, react número 99 Tá chegando hein galera, tá chegando Próximo react, já vai ser um react especial, tente não rir E hoje até elaborei já um desafio já pro próximo react Bom, mas enfim, eu vou dar mais detalhes sobre o próximo react no fim do vídeo Bom, vamos falar do react de hoje Hoje eu vou reagir a uma batalha É, entre Flamengo e Fluminense Só que não é batalha de rap É, na verdade eu acho que é né Seria tipo uma batalha entre Flamengo e Fluminense Ao som da música louca da Simone e Simaria É, o nome do canal que fez a parodia é Chute Certo E, eu acredito que não sei se é bem uma batalha de rap Mas deve ser tipo, parodiando a, é um Flamengo e Fluminense Parodiando a música louca da Simone e Simaria Que também faz, a Anitta também cantou né Essa música aí Então, é, vamos ver, vamos ver como ficou né galera Então vamos lá Flamengo e Fluminense Paródia louca Simone e Simaria e Fichanita do canal Chute Certo Bora assistir Tá fogo em Vasco ali ó Pode arroz Sempador Sempador Oitenta e sete esporte campeão Eu mando papo numa boa Se vocês fazem mosaico a gente zoa É sempre uma piada pronta Pintaram o zico igual rock e balboa Ela só pode estar louca Posso ir pro meu lado rio essa moça Agora me explica uma coisa Como se faz mosaico só com dez pessoas Eu levo esse carioca Não levou não Ganhou Flamengo ganhou Não levou não Caraca reza pra não ser assaltado Você vai chorar na minha mão Ela tá com medo do fusão Ela parece esperançosa Mas dá pra perceber que tá nervosa Vou te mostrar quem é que manda O maior campeão dos cariocas Não vem dizer que tá na boa Que domingo agora a gente se encontra Esse timinho meia boca No lombrado em frente do sul fica louca Eu levo esse carioca Opa Boa Sou maior de carioca De boa É mesmo Vaz que foi lá no somzinho só Fala Não deixe de curtir o vídeo Dá aquela compartilha Agora o somzinho do Vaz que bota fogo lá atrás No canal do chute certo Esse ano Vem muita novidade por aí Beleza Valeu Pessoal Realmente foi aquilo ali que eu falei mesmo Que ia ser uma batalha Ao som da batida da música louca Da Simone Simaria E bom Na minha opinião Quem ganhou a batalha foi o Flamengo Por quê? Porque o Flamengo ganhou o Carioca E o Fluminense usou rima falsa Usou uma falácia Falando que ia ganhar o Carioca E não ganhou Por causa disso Eles usaram argumentos muito bons Mas na minha opinião O Flamengo ganhou por causa disso Esse foi o critério de desempate De fato mano O Flamengo é o É o time que tem mais Carioca Tem 34 Cariocas né Ganhou agora E aumentou a distância Entre os outros do Rio né Que No fato o Fluminense tem 31 O Botafogo tem Não velho Vou falar em ordem decrescente O Flamengo agora tá com 34 O Fluminense tem 31 O Vasco tem Tem 24 O Botafogo tem Apenas 20 Cariocas Então é o Flamengo É o rei do Rio Porque tem mais Carioca Uma coisa que é curiosidade Aqui pra vocês Do Campeonato Carioca Cheando os 4 grandes do Rio Só 3 3 times ganharam o Campeonato Carioca O América Ganhou 7 vezes O Bangu ganhou 2 O São... Não Perdão Foi 4 times 4 times Confundi aqui O América 7 vezes O Bangu 2 vezes O São Cristóvão 1 E o Pai Sandu É o Pai Sandu mesmo Ganhou 1 E a última vez Que não deu um time Desses 4 grandes Ganhar o Carioca Foi em 1966 Que foi o Bangu Que foi campeão Então eu vejo O Campeonato Carioca Como um campeonato Que... Que sabe mano Que... Não tem esse... É muito difícil Dar um time Diferente Além dos 4 grandes De ganhar Um campeonato Que... Você sabe que Algum dos 4 grandes Vai ser campeão Ou Flamengo Ou Fluminense Ou Botafogo Ou Vasco A última vez Foi em 1966 Quando o Bangu ganhou Acho que foi na final Contra o... Contra o Flamengo Na final Então... Agora se for contar Acho que a última vez Que um time Desses 4 grandes Não chegou na final Mano Nunca aconteceu De nenhum dos 4 grandes Nunca ter... Ter... Ganhado Carioca Mano Nunca aconteceu Mano Nunca aconteceu Mas a última vez Que um dos 4 grandes Não ganhou Foi o... Bangu em 66 Então ou seja Faz muito tempo Que nenhum dos 4 grandes É... Um time É... Assim pode ser pequeno Um time pequeno Do Rio de Janeiro Não ganha o Campeonato Carioca Sem contar também Mano Que um time carioca Ele tem muita chance De se tornar campeão Estadual Né? Porque lá tem A Taça Rio A Taça Guanabara E o Campeonato Carioca Então... Esse que é legal Do Rio Né? É... Dos 4 grandes Se cada um ganhar um Só um que fica sem... Sem ganhar título Quem nem esse ano foi Por exemplo A Taça Guanabara Deu Fluminense A Taça Rio Deu Vasco O Campeonato Carioca Do Flamengo Só o Botafogo Que ficou sem ganhar Nenhum título Aí já pensou? Já pensou o Botafogo Ganhar a Carioca Ganhar a Libertadores Aí cada um dos 4 grandes do Rio Ganhou um título no ano Que é uma coisa muito bacana Dá mais chance do Rio Também para os pequenos Ganhar algum título Uma Guanabara Uma Taça Rio Então... Esse que é o legal Né? E bom Quanto a Batalha de Rap Eu gostei Aquele lá O Botafoguense O Vasca Indo lá No Batuque Participou então Os 4 grandes Só a Flamenguista E a Fluminense Batalhando Que eu já falei Na minha opinião Volto a repetir O Flamengo A Flamenguista Ganhou a Batalha Porque As duas usaram Argumentos muito bons Mas O Flamengo Ganhou o Carioca E a Fluminense O que? Que o Flamengo Que o Fluminense A ganhar Então por isso Na minha opinião O Flamengo Ganhou essa Batalha de Rap De Rap não Né? Enfim Ganhou a Batalha Mais fácil Mais fácil de falar Agora pessoal Vou falar em questão No próximo vídeo Com esse Rack Tumiro 100 Vai ser um especial De Tente Não Rir Com todo o react Que eu chego De 50 Eu já gravei dois De 50 De Tente Não Rir E o especial De 100 inscritos Eu já vou dar Um spoiler Aí pra você Que não viu Em um eu ri Em outro não ri Se é agora Que não viu Aí descubra Eu até já bolei Um desafio Já Já bolei Um desafio E o desafio Vai ser surpresa Não vou falar agora Mas o vídeo Pra fazer o rio Eu ainda não pensei Então se você tem Alguma ideia De algum vídeo Que vai fazer Eu cagar de rir Escreve aqui embaixo Nos comentários Que é o objetivo Pra eu tentar Não rir E o desafio Já tá bolado Eu vou falar Só apenas No próximo vídeo Beleza pessoal Então é isso Falou galera E até o próximo vídeo Que é o react Número 100 E até o próximo vídeo